Olá, o tema de hoje do Conexões é o combate ao trabalho escravo em Goiás. Você confere um pouco mais sobre esse tema no segundo bloco. Mas antes disso, você acompanha também... Durante o processo terapêutico, os pacientes usam arte como olhada e fazem trabalhos de diferentes modalidades, como pinturas e colagens. De acordo com o Secani, Goiânia possui uma equipe de cinco nutricionistas para elaborar um cardápio mensal, que atende todas as escolas municipais. E o Conexões começa falando sobre arteterapia, que se utiliza de manifestações artísticas para auxiliar no tratamento psicológico e psiquiátrico. A arte-terapia é uma manifestação natural do ser humano. É uma forma de expressão que vai muito além da estética. Envolve sentimentos, emoções e imaginação. A arte-terapia leva em conta todos esses aspectos. Um processo que usa a elaboração artística em benefício da saúde, já que conecta os mundos internos e externos do paciente que faz tratamento mental. Ana Cláudia Valadares é arte-terapeuta e explica melhor o que é esse tipo de terapia. É uma ferramenta de trabalho, de terapia, que mistura um pouco a questão das artes, artes visuais, e a questão terapêutica. Então a pessoa vai criar, produzir imagens e dialogar com essas imagens, dentro de um contexto terapêutico. Durante o processo terapêutico, os pacientes usam arte como oleada e fazem trabalhos de diferentes modalidades, como pinturas e colagens. Os trabalhos fizeram parte da exposição da Sexta Jornada Goiana de Arte-Terapia, promovida pela Faculdade de Enfermagem da UFG. O encontro foi proposto para ampliar o conhecimento de profissionais e estudantes sobre estudos e pesquisas desenvolvidos em arte-terapia para dependentes químicos. Desenhos, pinturas, colagens, teatro, tudo isso pode fazer o profissional entender melhor seu paciente e ajudá-lo no processo de recuperação. Ana Cláudia explica que são várias as formas de estudar o comportamento do paciente. Tem finalidade tanto pedagógica quanto finalidade preventiva ou curativa também. Então pode ser utilizada para o público em geral, ou para pessoas que têm algum transtorno, ou que têm alguma dificuldade. A arte-terapia beneficia bastante, porque você traz uma técnica inovadora, criativa, que sai um pouco desse convencional só da questão verbal, de uma terapia apenas verbal. Aí você sai desse contexto para trazer um pouco mais de criatividade. A estudante de enfermagem Tereza Cristina defende a arte-terapia como recurso terapêutico, principalmente no tratamento de dependentes químicos. Para que dentro desse processo eu consiga, com o meu paciente, resgatar a subjetividade dele. Muitas coisas não são faladas, não são ditas, mas no papel a mentira é mais difícil de ocorrer. Então esse meu paciente, ele vai externalizar sentimentos, processos familiares. Ele vai de fato expressar o momento que ele está vivendo, a fase que ele está vivenciando. A estudante Camila Keit também acredita no tratamento por meio da arte. Na maioria das vezes é um papel complementar, de ajudar através da arte, a pessoa dar um significado, se redescobrir, se redefinir diante dos problemas, diante da vida. E como o programa de hoje está cheio de boas iniciativas, você conhece um pouco do trabalho do SECANE, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que é vinculado à Faculdade de Nutrição da UFG e que avalia a qualidade da merenda escolar em Goiás. Esta escola municipal no Jardim Novo Mundo possui cerca de mil alunos, divididos em três turnos. No período em que estão no colégio, os estudantes recebem a merenda escolar de forma gratuita, de acordo com a lei. O cardápio das refeições é elaborado por uma nutricionista da rede municipal e enviado para todas as escolas da prefeitura. Uma vez por mês, o menu é renovado. Alunos e funcionários da escola aprovam as refeições. Existe uma grande diversidade de alimentos e as crianças gostam muito. Muito boa, muito saudável e muito caprichada. Mas você sabia que existe uma equipe em Goiás que controla a qualidade das merendas servidas no estado e município? É o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, o SECANE, que é vinculado à Faculdade de Nutrição da UFG. A equipe se reúne a cada 20 dias para discutir medidas que aumentem a qualidade das merendas servidas nas escolas públicas. Uma delas diz respeito à lei que exige a compra de alimentos que venham da agricultura familiar. De acordo com a legislação, pelo menos 30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devem ser utilizados para a compra de alimentos cultivados por famílias. Isso garante que as escolas estaduais, no caso daqui de Goiás e também nos municípios, possam comprar diretamente desse público, que é um público local, de dentro do município. Com isso, o alimento faz jornadas menores entre o campo até a mesa. Com isso, você garante que aquele recurso que vem do governo federal para os municípios fique dentro do município. Mas existem municípios que não cumprem o mínimo exigido. Segundo a professora, isso ocorre por uma série de fatores. Um deles é a falta de assistência técnica para os agricultores, que muitas vezes não sabem o que plantar ou como plantar. Outro fator para o descumprimento da lei é a falta de confiança, tanto por parte de quem produz como de quem compra os alimentos. Mas este não é o único problema apontado pela equipe. De acordo com o Secani, Goiânia possui uma equipe de cinco nutricionistas para elaborar um cardápio mensal, que atende todas as escolas municipais. Já nas escolas estaduais, a média é de quatro profissionais para cada município, um número longe do ideal. Um nutricionista para cada 500 alunos. A maioria dos municípios conta com um nutricionista, para tomar conta de todas as escolas do município. Existe uma resolução que diz que é um nutricionista para cada 500 estudantes. E isso não é cumprido em lugar nenhum. E durante a entrevista do programa de hoje, o Conexões vai debater uma prática que oficialmente terminou no século XIX, mas que até hoje faz milhares de vítimas, o trabalho escravo. Você confere uma conversa com o chefe de inspeção da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego Valdivino Vieira. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes, você sabe o que é trabalho escravo? É trabalho escravo, como na verdade eu já falei, faz parte também do meu trabalho, da área em que formei. Então, um fato interessante, quando eu estava conversando com um amigo meu, e ele é branco, eu falei com ele, ele reclamando de algumas questões da empresa, e eu falei com ele, mas isso é trabalho escravo. Ele, não, mas eu não sou negro. Quer dizer, as pessoas ainda têm essa ideia de que trabalho escravo está relacionado à raça ou à cor, e não é bem verdade. Trabalho escravo é todo aquele que o seu empregador está te colocando numa situação um pouquinho indesejada. Então, eu penso que o trabalho tem que ser regido pela CLT, suas 44 horas semanais, justamente para que você tenha tempo para a sua família, para os seus amigos, você tenha um convívio social. Então, o trabalho está relacionado a isso. trabalhar, tenha uma boa qualidade de vida, porque isso reflete na empresa que você está trabalhando também, né? O que eu penso do trabalho escravo é que deveria ser barrado. Eu acho que não traz segurança ao cidadão, uma falta de respeito pelo cidadão, e teria que ser banido, porque o trabalho escravo, para mim, ele não traz segurança à família nenhuma. E todo trabalhador é digno de ser documentado, de ser respeitado. E o trabalho escravo, por incrível que pareça, no século XXI ainda acontece, que, vamos dizer, tudo modernizou, menos o respeito ao trabalhador, nesse sentido, o trabalho escravo. No Brasil, a escravidão foi abolida no século XIX, mas ainda hoje, em pleno século XXI, centenas de pessoas vivem em condições muito próximas à escravidão. E para falar mais sobre este tema, o Conexões recebe hoje o chefe de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Valdivino Vieira. O Conexões agradece a sua presença para falar sobre este tema. Sempre à disposição. Mas antes de conferir a entrevista, você acompanha agora uma reportagem especial sobre este tema. Desde a abolição da escravatura, em 1888, é proibido que uma pessoa tenha como propriedade outro ser humano, assim como acontecia com os escravos. Apesar disso, ainda hoje, mais de 100 anos depois, centenas de pessoas continuam sendo submetidas a ocupações muito parecidas ao trabalho escravo. Esta prática se configura pelo trabalho degradante, aliado ao cerceamento da liberdade, feito por meio de ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. No ano de 2011, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás recebeu várias denúncias de práticas de trabalho em condições análogas ao escravo. Foram realizadas 14 operações em 75 estabelecimentos com denúncias de trabalho escravo contemporâneo. Deste total, houve resgate em 41 estabelecimentos. 17 ocorrências foram em olarias, 15 em carvoarias, 3 em corte de eucalipto, uma em colheitadeira mecanizada de cana-de-açúcar e uma na limpeza de terrenos para o cultivo de soja. Em praticamente todas as situações, a caracterização do trabalho escravo se deu pela exposição do trabalhador a péssimas condições de trabalho, moradia e alimentação. Ao todo, foram resgatados 299 trabalhadores, sendo 11 menores de idade. Foram pagas aproximadamente R$ 1,5 milhão de indenizações e verbas recisórias. Já nos primeiros meses deste ano, foram resgatados 41 trabalhadores. O que caracteriza o trabalho análogo ao escravo? Olha, a caracterização do trabalho análogo ao escravo, ela se dá em função das condições, não só do ambiente de trabalho, mas como das condições inerentes, por exemplo, à jornada de trabalho. Embora o artigo 149 do Código Penal capitule como crime a exploração do trabalho em condições análogas de escravo, as características do ambiente do trabalho e as condições do trabalho é que vão definir realmente se aquela condição é análoga de escravo ou não. Mas como seria, basicamente, um trabalho, um trabalhador que esteja submetido a essas condições? Algumas condições podem caracterizar. Por exemplo, a questão da exploração do trabalho por meio de jornada excessiva ou jornada exaustiva, como está na legislação. Nós temos casos aí de jornadas de 14, 16, 18 horas até o absurdo de jornada de 24 horas ininterruptas. Então, esse seria um caracterizador apenas. Aliado a isso aí, a gente tem as condições da própria execução dessa jornada, que podem ser condições, por exemplo, de extrema requisição em termos físicos do empregado. Então, isso também pode ser um caracterizador. Como a gente tem as condições em relação ao ambiente de trabalho, alojamento, fornecimento de água, fornecimento de refeições, banheiros e outras condições inerentes ao meio ambiente de trabalho. O Conexões agora vai para um rápido intervalo, mas você continua conferindo a entrevista no próximo bloco. Conexões já está de volta e você continua acompanhando o debate sobre o trabalho escravo no Brasil e em Goiás. A gente está conversando com o chefe de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Valdivino Vieira. Bom, Valdivino, quais são os tipos de estabelecimentos que os fios usam mais do trabalho escravo? Olha, em Goiás, nos últimos anos, a gente se deparou com algumas situações que tenderam a se repetir. Inicialmente, o setor canavieiro apresentou um certo comprometimento em relação à exploração desse tipo de atividade. Posteriormente, nós tivemos casos em olarias, tivemos casos em carvoarias, que hoje ainda, talvez seja um setor que ainda dê mais trabalho para fiscalização em termos de exploração de trabalhadores na condição análoga de escravo. E temos mais recentemente, até porque é uma atividade nova no Estado, a exploração de madeira do eucalipto, principalmente no corte. Existem crianças, mulheres nessa situação? Não é raro de se encontrar aquelas pessoas ou crianças em idade cujo trabalho é proibido. Entretanto, atualmente, a tendência é de diminuição, mas não raro se encontram também. Mulheres, às vezes, sim, mas também o que predomina é o trabalho dos homens. E, geralmente, em ambiente rural? A grande maioria em ambiente rural. Embora a gente não pode deixar de destacar que, ultimamente, há uma tendência também a se encontrar focos de trabalho nas regiões urbanas, especialmente na construção civil. Bom, e qual o perfil dessas pessoas que são vítimas do trabalho escravo? Bom, com relação ao perfil, normalmente são pessoas menos esclarecidas. Normalmente, essa exploração do trabalhador em condição análoga de escravo, ela se dá com pessoas que executam atividades mais básicas, que não exijam nenhuma qualificação profissional e, portanto, pessoas com menor grau de instrução. No geral, essas pessoas são aliciadas e trazidas para um trabalho com falsas promessas, por exemplo, em termos de ambiente de trabalho, com bons alojamentos, com bom salário e todas as condições que a legislação exige. Mas, chegada ao local, nada disso se concretiza. Como é o trabalho realizado pela Superintendência de Trabalho e Emprego para combater essa prática criminosa? Existe uma rede social integrada por vários órgãos que, sempre que detectam esse tipo de atividade de exploração do trabalhador em condição análoga de escravo, levam as denúncias até a Superintendência Regional do Trabalho ou até mesmo a sede do Ministério em Brasília. Uma vez recebidas essas denúncias, nós temos na Superintendência, principalmente em relação à atividade rural, um grupo já especializado para buscar realização de fiscalização in loco para se verificar essas condições. Da mesma forma, nós temos, em relação à construção civil, a atividade de confecção, que não é comum ainda aqui em Goiás, mas que a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, há esse tipo de exploração. E, feita essa constatação, aí se tomam todas as atitudes, inclusive com relação a autuações, a interdições, se for o caso, da atividade ou mesmo de toda a propriedade, por exemplo, não só da atividade que enseja o trabalho escravo, e com a retirada dos trabalhadores, o pagamento das indenizações correspondentes e, posteriormente, esses empregados ou trabalhadores explorados são inseridos no sistema do seguro-desemprego por três meses. Bom, para finalizar, em que medida a aprovação do projeto de emenda constitucional, a PEC, conhecida como PEC do trabalho escravo, ela vai auxiliar nesse combate a esse tipo de crime? Olha, sem dúvida que ela é um avanço. Ela é um avanço, porque até aqui a gente não tinha e a gente do Ministério do Trabalho, nós do Ministério do Trabalho, ansiávamos pela aprovação dessa PEC. Agora, é preciso que haja efetivação na aplicação da legislação. É preciso que haja regulação e haja aplicação dessa legislação. Por quê? O nosso judiciário e os crimes de exploração de trabalho análogo à escravo, ele é de competência do juízo federal. Então, nós ainda não temos uma tradição de condenação por exploração do trabalho análogo à condição de escravo. Então, é preciso também que o Poder Judiciário avance nessas questões. Nós já temos uma boa quantidade de autos nossos e de, vamos dizer assim, de sentenças do Tribunal Trabalhista, dos juízes trabalhistas, do Tribunal Trabalhista e até do Tribunal Superior Trabalhista, confirmando essas condições, confirmando a nossa atuação e confirmando que ali houve a exploração do trabalho análoga de escravo. Agora, do lado judicial, do lado da condenação criminal, ainda que é preciso que haja um avanço. Tá certo. Muito obrigada. O Conexões agradece a sua presença. Eu é que agradeço. E você não saia daí porque no próximo bloco tem mais dicas de eventos culturais e acadêmicos. Lembrando que você pode participar do Conexões, mandando sugestões de pauta, matérias, críticas ou então perguntas aos próximos entrevistados. Você faz isso entrando nas redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. E o Conexões já está de volta. E como já é uma tradição, neste início de bloco você confere as melhores atividades culturais, acadêmicas e artísticas para você participar durante toda esta semana. A Biblioteca Central da UFG recebe em parceria com a Aliança Francesa Goiânia a exposição Florestas Tropicais Úmidas Futuro do Planeta, cujo objetivo é mostrar ao grande público o papel essencial das florestas tropicais da América Latina, da África e da Ásia. São 23 banners que contam a história dessas florestas e suas interações com o clima, a água e o ar. A exposição traz informações sobre biodiversidade, evolução e impactos da exploração econômica nessas florestas, localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A exposição permanece no hall da Biblioteca Central até o dia 30 de outubro. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h15 da manhã às 10h45 da noite, ou no sábado, das 8h da manhã às 6h da tarde. O Núcleo de Pesquisas e Estudos em História Contemporânea e o Grupo de Pesquisa Capitalismo e História realizam nesta quarta e quinta-feira o segundo Seminário Nacional Marxismo e História e o terceiro Seminário do NEPEC, da Faculdade de História da UFG. A oitava edição do Seminário Educação e Cidade será realizada de terça a sexta-feira desta semana. No mesmo período será realizado também o segundo colóquio do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica, o LEPEGE. O Seminário Educação e Cidade tem o objetivo de debater e socializar as atuais pesquisas relacionadas ao tema Educação e Cidade, que são desenvolvidas tanto por profissionais da UFG como de outras instituições. Já o segundo colóquio do LEPEGE pretende apresentar e compartilhar as pesquisas desenvolvidas pelos grupos e núcleos que fazem parte deste laboratório. E para fechar o programa de hoje vamos falar um pouquinho de saudade? Esta palavra que só existe na língua portuguesa, mas que com certeza representa um sentimento de qualquer comunidade no mundo. Para o escritor Pablo Neruda só não sentiu saudade quem nunca amou. Mas afinal, o que é saudade? Na busca por respostas, o Invista descobriu várias, porque são muitas as formas de sentir saudade. No fundo, o poeta tinha razão. Saudade é o amor que fica quando o amado vai embora. Sendo assim, o Invista de hoje convida você a conhecer pessoas repletas de amor, que convivem lado a lado com a ausência de quem ama. No começo foi como estar diante de uma escuridão. A gente confia em Deus, a gente tem que ter a fé que nós estamos aqui de passagem mesmo cada dia, cada um tem o seu dia, né? Agora, quatro anos depois, a tristeza profunda pela morte do único filho tem outro nome. Muita saudade, né? Porque ele era muito agarrado comigo. todo mês depois que casou, sempre que eles iam viajar, ele me lembra, fazia questão que eu fosse. Ia lá em casa quase todo dia, passava lá em casa antes de ir para a casa dele. Foi um filho muito, muito, muito bom mesmo. Então, é difícil. para a dona Dalma, a saudade é uma dor na qual ela não consegue se acostumar. Ainda tem hora que a gente embarqueia, se eu começo a falar muito. Mas Deus me ajudou e as pessoas, a família toda me deu muito apoio, a minha igreja, o meu pastor, todo mundo me ajudou muito. e Deus que me fortalece até hoje. É difícil demais, gente. Perder um filho é como achar a morte, como dizem aqui a poesia, né? É uma coisa muito difícil. A saudade tem essa característica, de ficar preso ou tendo a referência de uma coisa que já passou e com muita vontade que isso não tenha acabado. Uma verdadeira prisão. Primeiro mês, foi um mês, assim, acho que eu nem acreditava que eu iria ficar. Foi um mês, assim, mais de tô aqui a passeio, assim. Ana veio para a capital. Sem o convívio da família, longe a apenas 300 quilômetros, é a prova de que salgade também é coisa de quem mora perto. Às vezes a gente se pega chorando, às vezes a gente se pega lembrando, sorrindo também. Depende muito do momento, do estado de espírito da gente, assim. É bem diverso. Às vezes a saudade toca pra rir ou pra chorar, depende. Saudade que mexe até mesmo com quem já está acostumada. Já perdi um amigo também. É sempre difícil, não é fácil, mas... E a maior saudade que você sente? É como eu disse, nem maior nem menor. Acho que... É diferente. Diferente. Num dia a saudade dói, no outro dia ela é aquela saudade que você lembra com muita felicidade, assim. Eu acho que é a questão de dar novos sentidos e todo dia dar novos sentidos pra coisas antigas, assim. Eu acho que a vida é isso. Todos os dias dando novos sentidos. Você se colocar como vítima, né? Não tem o que eu quero, a vida é ruim e eu, então, sofro as consequências de algo que eu não tenho. Essa é a forma passiva que se coloca como vítima das circunstâncias. A saudade ativa é, olha, não tem aquilo que já aconteceu ou que eu imaginei, mas quais outros caminhos possíveis? Quais outras parcerias eu posso fazer? Quais outras circunstâncias que eu posso construir? E a pergunta é essa, o que eu posso fazer? Com quem que eu posso contar? Às vezes é difícil prever quando essa tal de saudade vai acabar. Eu cheguei e falei, mãe, o que que tá acontecendo? Aí falou assim, a Ana Carla foi no shopping pra mim até agora, não voltou. Se eu te falar que eu dormia, eu tô mentindo. Comer eu não comia. Tanto é que essa menina, a Camila, ela nasceu com um problema, assim, de coração. Que ela nasceu com sopro. Devido ao susto e tudo. E eu não me alimentava. Dormir, se eu dormisse hoje, amanhã e depois eu não dormia. Eu ia dormir só domingo que eu dormia. Eu já recebi telefonema três horas da manhã para... Porque eu... Telefonando três horas da manhã falando que tinham visto ela em tal cidade. São treze anos de um sentimento que não cabe no peito e transborda nos olhos. A saudade não tem dimensão. É ruim. Porque se ela tivesse morrido, eu tinha enterrado. A saudade, eu ia ter toda hora e todo dia. Mas, eu ia saber onde está. A saudade hoje é ruim porque eu não sei onde ela está. E a saudade vem na forma de desabafo. Onde ela possa estar, eu não sei. Mas, morrer ela não morreu. E sabe que a esperança é velhinha, né? É a última que vai morrer, né? Aí eu estou com ela. Na segunda-feira, muito próximos. Dois dias depois, muito distantes. E aí, amor? Como é que foi a viagem? Desde que eu cheguei aqui, eu estou morrendo de saudade de você. Luísa e Rafael. Ela de Minas. Ele de São Paulo. Se conheceram pela internet. Mesmo longe, perceberam que tem muito em comum. Eu tenho um senso de humor muito peculiar. Ele também tem. E, ah, ele sabe fazer rir com as piadas mais idiotas possíveis. Eu acho isso uma qualidade excepcional, digamos assim. Dois anos se falando e com apenas três meses de namoro, tomaram uma decisão. Ele estava em dúvida entre Floripa e Rio de Janeiro. Aí, eu apareci e ele vai vir para cá. Já saiu do emprego, já está olhando para mudar de uma vez, caminhão de mudança, mudar ou no início, ou no fim desse mês ou no início do mês que vem. Definitivamente. Feliz de quem mesmo sofrendo sabe fazer da saudade algo inspirador. Uma saudade bem administrada, ela pode gerar poemas, aspectos culturais bonitos, formas criativas de digerir essa condição que dói, que não está presente, mas que pode ser buscada de uma outra forma. E esta matéria que você acabou de conferir faz parte do programa Em Vista, que é da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E o Conexões de hoje vai deixar saudade porque ele já está chegando ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as redes sociais. Nesses ambientes, você pode mandar perguntas, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas. Além disso, você também pode acessar o blog do Conexões e assistir a todos os programas que já foram produzidos. O Conexões está sempre aberto para se conectar com você. Eu te espero no próximo sábado, às oito e meia da noite. O programa tem reprises aos domingos, ao meio-dia e meia e às dez e meia da noite. Até a próxima semana. O Conexões está sempre aberto e meia da noite. O Conexões está sempre aberto e meia da noite. O Conexões está sempre aberto e meia da noite.